Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Arena Nintendo. Eu sou o Diego Almeida e nesse vídeo nós vamos ver as ofertas, as promoções da E-Shop Brasil. Mas antes de continuar, eu queria pedir a você pra se inscrever no canal. Tô tentando chegar em 2 mil inscritos, falta pouquinho. E eu tenho certeza que você pode me ajudar muito com isso. E então, bora lá. Estamos aqui na página de grandes ofertas. Deixa eu sair aqui da frente. Hum, ok. Pronto, saí da frente. Estamos aqui na página de grandes ofertas, as promoções da E-Shop Brasil. E a gente já tem aqui uma surpresa, né? O Dragon... Panzer Dragon Remake, o jogo aí da Sega. Ele era... originalmente ele foi lançado pro Sega Saturn. E ele voltou agora com essa versão aqui lindíssima. Feita pro Nintendo Switch, ele tá disponível também em outras plataformas. Tá muito bonito mesmo. Próximo jogo é mais ou menos um Star Foxy, só que de dragões. E tá aí por R$22,49. Ele vai ficar por mais nove dias em promoção. Então aproveita aí, porque esse jogo é muito bom. Próximo jogo aqui, ó. Temos o Top Gun Air Combat. É um jogo de nave, né? Tem aqui as imagens. Tá por R$37,49. Ele vai ficar também por mais cinco dias. Esse aqui é o Cyber Shadow. É o jogo feito... Lançado, aliás, pela... Yacht Club Games. A mesma desenvolvedora do Shovel Knight. Ele tá aí por R$76,50. Com 25% de desconto. A promoção dele tá acabando já. É um jogo de plataforma ninja, né? Jogo de ação em plataforma. A promoção dele tá acabando porque esse desconto é de lançamento. Vai durar mais doze horas. Aqui nós temos o Grand Prix Racing. É um jogo de corrida, né? Como o nome já sugere. Tá por R$22,49. Tá aqui as imagens dele. Esse jogo vai ficar em promoção por mais quatro dias. Então, ó. Aproveita aí. Próximo jogo é o Arbonz. Deixa eu ver esse jogo aqui. The Jump and Run Challenge. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Imagem pra gente ver. Podemos ver que é um jogo em 3D. Meio low-poly. É um estilo gráfico bem bonito. Ele tá por R$14,99. Olha aí. R$15,00. O Arbonz. The Jump and Run Challenge. Deixa eu ver aqui. Ele tá só em inglês. R$319,00. Próximo jogo que nós temos aqui é o Shinobi Blade. Vamos abrir aqui pra dar uma olhada. Shinobi Blade é um jogo de plataforma. Ok. Tá por R$24,99. Ele vai ficar aí por mais 13 dias. O Arbonz por 5 dias extras. Próximo jogo. Nós temos aqui o Ploid. Ele tá por R$13,72. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens do Ploid. É um jogo 8-bit de plataforma. Ok. Pra quem gosta, né? Tem muita gente que gosta desse tipo de jogo aqui. Ele apela pra nostalgia. Ele tá só em inglês. Vai ficar em promoção até o dia 2 de fevereiro. Deixa eu ver exatamente aqui. Por mais 7 dias. Próximo jogo aqui é o Little Square Quest. Vamos ver aqui como é que é esse jogo. Plataforma. Ah! Esse jogo tem um... No celular, sempre que eu vou ver no YouTube, né? Os vídeos do YouTube, tem uma propaganda que você vai puxando essas paradinhas douradas, né? Você puxa, aí a água vai caindo. É tipo a água, você tem que puxar pra liberar a água pra cair no magma. Pra secar o magma, pra você não puxar lá embaixo pro magma não queimar a princesa, né? É bem divertido esse tipo de jogo. Eu vejo bastante propaganda no YouTube. E, cara, eu acho que vale a pena. Eu tenho muita curiosidade de ver. Eu fico muito aguçado quando eu vejo essas propagandas. Eu tenho a maior vontade de comprar. Tá por R$25 aí na eShop brasileira, R$323 megas. Ele vai ficar por mais 13 dias em promoção. É... O próximo jogo é o Galactic Trooper Armada. É um jogo... Ó, é um jogo de nave aqui. É... Lembra Star Fox, né? Só que com mais polígonos, aquele Star Fox de Super Nintendo. Interessante aqui o jogo. Tá por R$17,99. R$18. Próximo jogo que nós temos aqui é o Loot Hero DX DX. Loot Hero DX. Da Rata Laika Games. Ó, ele é um jogo de plataforma. Com gráficos aí que parecem 16 bits. É típico jogo da Rata Laika, né? Aliás, a Rata Laika tem vários jogos. É... Eles publicam vários jogos. Alguns bem legais. E eu já fiz até review aqui. Análise do Red Bull. Um jogo publicado pela Rata Laika. Tá aqui no canal. Depois vocês acessam pra ver. Esse Loot Hero DX tá por R$20,79. Tá com promoção de lançamento, né? The Royal Tower Defense é o nosso próximo jogo. Como o nome já diz, é um Tower Defense. Tem aqui uma menina bem avantajada lutando contra o Goblin na página principal. E como é que funciona aqui o Tower Defense? Basicamente você vai ter aí um caminho a percorrer. Os monstros eles vão percorrendo automaticamente. E você tem que botar lá as suas defesas, né? No caso aqui pode inserar, mas ou torres que vão atirar com flechas, etc. É um jogo também que é bem divertido. É um passatempo bem maneiro. Ele tá por R$30,99. Ele vai ficar em promoção por mais... Deixa eu ver aqui. Por mais 15 dias. Próximo jogo é o Ping Redux. Vamos ver o que é o Ping Redux. Ele tá por R$20,36. Pelo estilo gráfico, ele parece ser bem apelando lá para a era do Atari, talvez. Gráficos interessantes, eu acho. Ping Redux. R$20,36. Esse jogo tá em português, R$235,00. Vai ficar em promoção por mais oito dias. Próximo jogo é o Banco Celote. Banco Celote. Balanço Celote. Balanço Celote. Como é que é esse jogo? Olha, tem o Bluer. Esse Bluer aí é um monstro da série Castlevania. Hum, Balanço Celote. Vamos ver. Um jogo de plataforma em que você parece que você tem que andar... Eu não sei o nome desse negócio. É uma roda com pedais. A gente viu muito isso em um circo, né? Balanço Celote. Tá por R$32,79. Ele não tá em português. 171 megas. 171 megas. Ele pesa mais 17 dias. Vai ficar por 17 dias ainda aí em promoção. Próximo jogo, Tohu. Vai ficar em promoção por mais nove dias. Ele tá saindo por R$68,80. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Imagens do Tohu. Parecem pinturas, né? Parecem cenários feitos à mão. Interessante. Aqui é um jogo de coisa. Pelo que eu tô conseguindo entender. Tô lembrando daquele jogo, o Machinarium. Acho que tá até no Switch. Não sei se tá na loja brasileira, mas o Machinarium tá no Switch também. Interessante. Vamos ver aqui o próximo jogo. O Tohu, ele vai ficar em promoção por mais nove dias. Próximo jogo é o Bonk. Ele vai ficar em promoção por mais dez dias. Tá por R$60,00. 20% de desconto. Bonk. Vamos ver como é que é aqui. Esse jogo. Pelo que eu tô compreendendo aqui, ele parece que é um jogo party, né? Um jogo que você vai lutar contra outros amigos. Tem aí até quatro jogadores, pelo que tá dando a entender. É um jogo cooperativo, divertido com uma pitada de construção. É um party game, né? Um jogo divertido sobre cooperação e construção especial, sobre as alergias de colonizar o sistema solar, com uma equipe de macacos. Olha aí. Interessante. Próximo jogo é The Flowers Collection. Tá por R$66,41. Ele tem demo aqui, ó. Disponível pra quem quiser baixar e testar. Demo. Gráficos bonitos, ó. Interessante. The Flowers Collection. The Flowers Collection, aliás, né? Vai ficar em promoção até o dia 11 de fevereiro. Ele não tem português e pesa 641 MB. 16 dias extras aí de promoção pra galera. Próximo jogo é o Odisseus Cosmos. Vai ficar em promoção por mais nove dias. Odisseus Cosmos tá saindo aí por R$61,16. É um jogo com gráfico estilo retro. Próximo jogo é o Colossus Dawn. Vai acabar aí em dois dias, ó. Colossus Dawn. R$60,70. Psychotics Colossus Dawn. Opa. Não, não queremos ver trailer. Vamos ver. Parece meio desenho animado, talvez. Não sei se... Existe algum desenho animado baseado nesse... Esse jogo é baseado em algum desenho animado? Tá com cara de ser desenho da Cartoon? Conta aí nos comentários se tem ou não. A impressão que tá me passando é essa. Vamos lá. Citizens United. É o próximo jogo, se eu não me engano... Esse jogo aqui tinha no Wii U. Na época. Se eu não tô enganado, tinha... Não sei se é o mesmo jogo. Ou se é uma continuação. Mas esse... Esse Citizens United aí... Tenho quase certeza que ele tava no Wii U esse jogo. É um RPG. É interessante. Ó. Ele tá saindo aí por R$161,95. Ele tá em pré-venda ainda. Vai ser lançado no dia 28 agora. Nessa semana, né? 28 de janeiro. Ele tá por R$161,95. Mas ele não tem português. Pesa 3 gigas e 300 megas. E o último jogo não poderia deixar de ser... O Galgan. Galgan Returns. Tá aí com 10% de desconto. Ele vai sair no dia 12 de fevereiro. E tá custando R$225. O Galgan é um jogo em primeira pessoa. E você vai atirar tiros de coração. Você é atacado por várias meninas. E você tem que atirar tiros de coração. De ser hormônio. Alguma parada assim. É um negócio bem fora da casinha. E divertido. E tá aí. E esses foram os jogos em promoção da eShop. Deixa eu ver aqui o Galgan. Ele tá em inglês e japonês. E pesa 1,900 megas. Esses foram os jogos em promoção na eShop Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixa o like aí. Se não gostaram também deixa um like aí. Se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Eu quero chegar em 2 mil inscritos. E você pode me ajudar muito com isso. Nos vemos na próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau.